Aqui na Record News, Roberto Tomé, obrigado aí pela sua participação. Obrigado a você. Boa noite a todos aí ligados. Bom dia já, né? Já passamos de meia-noite ligados na Record News. Até o nosso próximo encontro com o melhor da International Champions Cup 2019. Record News, emissora oficial da International Champions Cup 2019. International Champions Cup 2019, oferecimento Shell V-Power, que é melhor, não tem dúvida. Boa noite. 14 pessoas suspeitas.